Quinto episódio desse jogo maravilhoso chamado Genshin Impact, o impacto do Genshin, é isso? É, esse jogo aqui é maravilhoso galera, então bora jogar, então se inscreve no canal e deixa aquele like porque tem galera que assiste meu canal e não é inscrito, então se inscreve no canal galera, se inscreve que isso ajuda muito o canal a crescer, beleza? Então bora continuar aí, onde a gente parou, o que é pra fazer, não lembro Saiu, o que é pra gente fazer? Beleza, é pra fazer isso aí que ela falou, então bora fazer isso aí que ela falou O que é pra fazer, gente? Não sei, anúncio, não é pra clicar em anúncio não, é conquistas, não é pra clicar em conquista não E-mail, eu quero receber recompensa aqui, tá recebendo recompensa aqui Agora quests, velho, o jogo tinha mostrado que tinha umas quests pra fazer aqui, aqui ó, missões, o que é pra fazer, ó Ah, eu tenho que alcançar o rank de aventura 3, pra continuar, então eu vou fazendo o que? Eu vou fazendo, eu vou fazendo a sidequests, é isso, é isso, então bora lá, então qual que é o julgamento elemental? Será que é aqui? Não, é ali, ó, é ali, ó, então já vamos clicar aqui, ó, ponto de teleporte Ah não, peraí meu, o que é isso? Ela tá morrendo, deixa eu mudar aqui que eu fiquei constrangido aqui, peraí Essa estátua do set aqui, ela faz alguma coisa? Ela teleporta? Não, essa estátua do set é diferente da outra estátua Então é, vamos andar, né, bora andar, é que não tem muito o que fazer, vamos andar até lá, né Ih, olha os bichos molhados ali Tá um rasenganzão aqui Vamos, rapaz, tem que fazer essa sidequests aí pra upar Ah tá, aqui eu apertei Ctrl e ele começa a andar, né, velho Ó o fantasminha aqui, vamos ver esse fantasminha aqui, ele vai levar pra gente pra algum baú, não é? É isso? A Lisa tá morrendo, velho Como é que cura a Lisa? Ah, até que ela tem que comer, né Opa, tem um, opa, opa, opa Ah, beleza Peguei uns negócios aqui Ó, tem um negócio aqui, ó, essas estrelinhas aqui é pra oferecer pra estátua do set, né Aí, ó, então é só chegar ali, ó Pimba, pulou aqui, pimba E peguei, 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 beleza Vamos lá, vamos pro teleportezinho lá que tá pedindo É aqui, é aqui Segue mais pra cá que a gente entra no teleporte Do teleporte a gente já teleporta pra cidade Cara, o ping tá alto, o ping é assim mesmo? Qual que é o ping de vocês aí no... Quando vocês jogam um gancho impact, é tão alto assim também? Ou será que eu tô no servidor errado, velho? Deixa nos comentários aí, galera Será que eu consigo pegar voando? Consigo, pô Essa lisa é multitarefa, né, velho Ah, eu não precisava vir até ali pra... Ai, cara Que noob, hein, meu Que noob que eu sou, hein Ó, tem até uma trilha de magia aqui Que mostra pra onde que é pra eu ir, velho Esse jogo é maravilhoso Ah, eu sei que tem um minigame ali em cima, hein Eu sei que tem um minigame ali em cima, hein Pera aí Eu lembro desse minigame aí, meu Pera aí Que isso, cara Faz isso não, velho Tá, eu não sei Eu sei que tem que começar Caramba, para de andar, meu Eu só quero que você corra, por favor, mano Eu não lembro se existe isso ainda Será que existe? Ó, não Existe sim, ó Eu venho aqui Eita, pô Já errei Incrível Já errei Beleza Nem a Saiu conseguiu Vamos lá Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Vamos lá, Saiu Cansou São quantos? São quantos? Tem que dar a volta, né Vamos lá Consegui Ah, sabia que tinha aqui, cara Olha quanta coisa maravilhosa que eu peguei É É que eu vou ver ela Cara, acho que tem que subir ali, né Pera aí Ah, ela é muito fofinha, cara Nossa, mas ela é muito alta, velho Ela não vai conseguir, não Não vai conseguir, velho Não precisa trocar de personagem Quando você estiver escalando Sério? Ela cansa Cansa um pouquinho aqui Ela tem um olho rosa, velho Vai que você consegue Saiu Vai que você consegue Saiu Cansa não Saiu Aê Conseguiu Saiu Aê Peguei mais um ponto de teleporte, galera Ih, ó Estou teleportudo Tem algum baú aqui em cima? Ó, tem uma moeda aqui estranha Coletar Pô, peguei um Oh Peguei um negócio aqui, hein, mano Como que era pra ver o time? J J, né Não é J É O É, não é O É P É I, O E, R G, H H, J K, L L É L É L Eu falei que é L, pô Mas não é isso que eu queria ver, não É ajuste de personagem Aqui, ó Tá, e vamos pegar Vamos, vamos fortalecer a, ela, né A Lisa, ela é bem forte Então ela precisa de equipamentos bons, né Equipe isso aqui Equipe isso aqui também Equipa tudo, Lisa Você pode tudo Sei lá que eu tô equipando aqui, viu, véi Só preciso deixar os personagens mais fortes, né Deixa eu ver se sobrou aqui, ó Eu vou equipando aqui Vou equipando aqui que dá pra equipar Se tiver sobrando, a gente equipa, né Ó, ela também precisa de equipamento, pô Beleza, acho que já equipei todo mundo Armas Vamos ver se você tem uma arma melhor Tudo igual, né Deixa eu ver se... Ó, você tem umas armas melhores aqui pra você, hein, véi Que passa aqui, hein E você? Você, deixa eu ver se tem uma arma melhor Ah, você tem uma arma melhor aqui, pô Aqui, ó Pronto Vida? É, vai vida Ah, saiu E a Lisa, Lisa, Lisa Tem que ter uma hormona braba Recarga de energia É, essas aqui Agora eu preciso upar eles, né Veja como elevar Várias Orbiter XP de aventura Concluir várias missões Abrir baús Tá É aqui que vai entrar? É, né Quest, né Quest A gente faz quest, né Vamos falar com um maninho que eu não gosto aqui Como dizer Caia Caia, sei lá Bom Tem que andar em algum lugar aqui, né Tem que ir lá pra fora Vamos ver Pô, ele tem que vir aqui fora pra trocar ideia, mano É tão sério assim Pô, ele tem que vir aqui Ah, então safadinho O seu pai é pirata e você quer E você quer arranjar o tesouro dele Mano, olha a musiquinha A musiquinha é de piada, velho Quer dizer que não... É Não, pai, irmão, ele tá muito louco Ele não tá falando coisa com coisa, não Tá, tá Tá, tá Vamos ver isso aí, velho Tá, vamos lá, vai Vamos nessa guilda dos aventureiros, né Nada demais ali, meu Sério mesmo Mas tem que fazer, né Tem que fazer Ah, tem um carinha aqui que tá ouvindo de longe Ninguém nunca viu ele Tá, entendi Onde que eu tenho que ir agora? Tem que voltar, né Andar um pouquinho com a Amber aqui É, eu gosto disso aí Cansei do personagem, vai pro outro Vamos lá, filhão Ah, encontrei alguma pista lá Você tem algumas pistas porque você não me falou antes, cara Você tem algumas pistas porque você não me falou antes, cara É claro que é uma informação. Subindo de nível, hein? Acho que é mais fácil teleportar pra cá. Tá chovendo aqui também, hein? Não basta chover no Minecraft. Tem que chover aqui também. Caraca, velho. Os marretão dela que quebra aqui. Ó! Pegar esses minérios aqui é bom, né, velho? Eu não sei pra que serve ainda, mas minério deve ser importante. Ih, rapaz. Estão acompanhando. Eita, velho. Tomou uma porradão. Toma, 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 toma! Caraca, ela sumona um bicho de pelúcia que está arrebentando os bichos, velho. Gostei. Acho que é a primeira vez que eu uso a ult dela. Eita, é o que eu uso a dica. É que eu uso a pesca. O que é que eu uso? Então, você seria o que eu fiz? Então... Agora... Eu acho que é um negócio que eu fiz. O Google é que o mundo imitação, né? Claro. Sim, eu fiz. Mas... Então... Então, eu sei que a kira de um marco no marco. É... O que eu sou a dica. Tem o que está escrito no marco no marco. É isso. Isto é... Ah... Mas é assim! Se você quiser, é uma coisa enorme, né? Claro! Sim, espera! Eu sou burro, velho! Não entendi nada que ela falou! Hihihi! O que é o portão do Luz? O que é o portão do Luz? O portão do Luz? Na cidade sobre o lago viviam três gigantes de seis braços. Dois homens protegiam a estátua dos Arcontes. Um, o tesouro. Ah, o tesouro é esse aqui, não é? Um baú aqui. Dois homens protegiam a estátua dos Arcontes. Um, os tesouros. Sei lá... Se ele é portar pra lá... Isso aqui é pra resolver uma quest só, né, velho? Não, se eu pegar isso aqui e ir pra lá, tem... Olha lá, acho que é isso aqui, né? Um tesouro aqui. Será que é isso aqui? Não é isso aqui não. Tá muito fácil pra ser isso aqui. Tá muito fácil pra ser aquilo ali, velho. Eu tô seguindo o mapinha aqui, né? Caramba, tem outra coisa aqui pra pegar, hein? Ah, é ovo. Ah, ovo, né, velho? Olha lá, acho que era isso ali, né? Será que é isso aqui? Tá com mais cara que seja isso aqui, hein? É isso aqui mesmo. Não, vamos descobrir a ponte. Tem uma parada ali, pô. Como que é o... Vamos ver o inventário ali. Cadê? Aqui... Agora é só ler isso aqui e tá mais ou menos pra cá, né? Ah, aí tá... Tá easy. Tá easy, ele tá... Ué... Ih, rapaz, eu não tenho... Eu não tenho... Ah, vamos pedir ajuda pra ele, vai. Tô... Tô afim de pensar, não. Não, mano. Tô na frente com o cara e vai falar com o gordo do lado, velho. Ah, mas que quest chata, velho. Cara, eu vou quebrar esse encontro, velho. Eu vou quebrar esse encontro, velho. Eu vou quebrar esse encontro, velho. Cadê? Ah, é mais pra cá mesmo. Nossa, eu vou ter que... Vamos dar um teleporte pra cá que eu vou voando. Ah, não. Não pode voar, né, assim. Nossa, olha lá longe, velho. Não, não vai adiantar. Eu não vou conseguir nadar até ali. Será que consigo? Vai, vamos... Olha, tem até um negocinho pra pegar aqui, ó. Olha, peguei mais ouro, meu irmão. Eu vou nesse ponto aqui pra já... Pra ver a área toda, né. Rapaz, é muito forte, velho. Olha, esse aqui é uma dungeon. Ó, nível 16, hein. Será que eu mato esses bichos aqui? Ih, rapaz, me dei mal, hein. Eu não vou fugir. Eu me pedi, né? Eu não vou fugir. Caraca, esse bichos é muito forte, velho. Toma, 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 toma. Sibirem, senhora. Eu não vou fugir. Fugir... 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 Ó, boa sorte, perfeito, ela veio tietaria... Fugir... Ah, ela... Ela, é pra quebrar o bagulho aqui. E ele Só nos deixarei ali Solado, poringão. É, velho. Ninguém é alguma coisa? Não, né? Não tem nada, velho. Tem um ovo ali, meu. Arrebenta o ovo. Lembra alguma coisa? É, mas ela não escala aqui, velho. Não entendi nada, não. Vamos pegar aquilo ali? Vamos pegar a Sayu, que a Sayu arrebenta as pedras. Vamos lá. Isso aqui é outro puzzle, né? Pra resolver. Pra entrar lá dentro, né? Ah, precisa de uma chave. Não tem essa chave, obviamente. Vamos logo pra esse teleporte aqui, velho. Ih, mano. Será que consigo? Consigo não, né? E se eu for devagarinho ali, velho? Acho que eu consigo sim, mano. É só não pular, velho. Ó, se eu for devagarinho, vai, velho. Mais pouquinho, mais pouquinho, mais pouquinho. Mais pouquinho. Vai, Sayu! Vai, Sayu! Ah, menininho! Consegui! Ué, não explode, não? Beleza! Liberar o baúzinho. Quando a gente pega o baú, a gente ganha XP, né? E tá... Os monstros arredor? Mas que monstro, velho? Ele é um monstro aqui, velho. Eu tenho que destruir os monstros... Ah, esse aqui, ó. Meu Deus! Meu Deus! Cadê? Meu Deus, ele tá me... Tem que destruir esse monstro aqui, né, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vento contra vento aqui, hein? Vento contra vento. O que é isso? Bicho de chato, velho! Deixa eu arrebentar agora. Solado! Caramba, bicho difícil, velho. O que eu peguei dele aqui? Peguei nada, né? Boa, velho. Ou eu tô muito fraco, ou eu não sei jogar esse jogo, ou bicho, ele é difícil mesmo. Vamos ver. Dá pra liberar a estátua do 7? O mundo se abre para aqueles que são nobres de coração. Abriu! Aqui, ó. Aqui é o save, hein? Abriu, menininho. Abriu, abriu. Outro ponto de teleporte desbloqueado. Deixa eu fazer oferta aqui. Ó, sacrificar tudo. Ah, falta um 4 para eu melhorar a minha estamina. Bom, depois dessa luta maravilhosa... É. Depois dessa luta maravilhosa, é isso aí, galera. Se inscreve no canal, que vocês estão esquecendo de se inscrever. E também acompanha não se inscreve no meu canal. Então se inscreve no canal, deixa aquele likezão. E deixa nos comentários aí que vocês estão achando dessa série. Então é isso aí, galera. Valeu, me aguardo no próximo episódio. O que foi? E aí E aí E aí E aí E aí